Nessa sexta-feira, ainda o feirante não vai poder trabalhar na sexta, não. Até porque a feira tem autorização para trabalhar apenas no sábado e no domingo. Na segunda-feira que vem, o comitê de crise vai reunir. O comitê de crise é composto por vários secretários, alguns vereadores. Geralmente, o prefeito também participa. Então, o comitê de crise vai reunir para discutir a liberação da sexta-feira para a feira. Ah, Alisson, mas por que não na sexta? Se eles pedem, tipo, tira o domingo, coloca a gente sexta e sábado. Por que vocês não querem a sexta? Pelo mesmo motivo que eles querem sexta, é o motivo que não pode sexta. É o dia que dá mais aglomeração, é o dia que as pessoas de outras cidades vêm para a Goiânia para poder fazer compras na região. Então, no ponto de vista, na perspectiva epidemiológica, é muito arriscado. Já começar a feira liberando tudo como se não tivesse pandemia. A gente tem que começar e começar devagar. Todas as outras feiras especiais conseguiram começar na semana passada, com os protocolos. Então, é importante que o feirante da Feira Rico comece. E aí vamos avaliar questões de aderência aos protocolos sanitários. E aí, sim, a gente pode falar sobre sexta-feira. A gente tem que começar de alguma forma, a gente não pode começar do jeito que estava, não. Então, pelo que eu estou entendendo, vai continuar esse impasse. Vocês não abrem mão, eles também não. Eu acho, Mariana, é aquilo que a gente conversou aqui semana passada. Eu sou de uma família de feirantes. São tudo companheiros meus. Eu fiz feira demais. Meu irmão é feirante ainda. Agora, gente, tem que ter um bom senso. É aquilo que o secretário está falando. Não é questão do Cláudio Silveira, da Mariana da Record tomar partido de um lado ou tomar partido de um outro. Todo mundo está abrindo mão. É ter consciência. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa, né? É. Para depois saber. Agora, como é que está o balanço dessa fiscalização? Já tem o quê? Dez dias que foram liberadas as feiras especiais. Como é que está o balanço da fiscalização? O pessoal está cumprindo, não está cumprindo? Como é que está, Alisson? Desde que a gente permitiu o funcionamento das feiras especiais, a fiscalização começa a atuar bem no começo da feira. Para poder ajudar o feirante a manter o distanciamento de uma banca para outra. Explicar para ele a importância de utilizar, aliás, de seguir os protocolos sanitários. E algumas feiras se adaptam muito bem. Um exemplo que a gente tem, a feira do Jardim América deu show, foi um exemplo. Uma feira também que, além da região da Feira Ribe, a Feira da Madrugada, conseguiu fazer escalonamento entre os feirantes. O distanciamento ficou ótimo. Eles falaram para a gente que venderam bem. Agora, outras feiras, na semana passada, a Feira da UFG, a feira também... Enfim, outras feiras tiveram dificuldade. A fiscalização teve que atuar. Notificou alguns feirantes. Mas nós estamos conseguindo fazer com que todas as feiras sigam os protocolos. E cada feira tem uma situação muito específica, né? Você falou da Feira da UFG, ali é uma ruinha, ali, acima da T13, aqui no Alto do Bueno. É uma rua muito apertada. Então, tem uma dificuldade do local também, né? É bem complicado. Agora, o Alisson, para a gente encerrar, vamos encerrar com a questão da Feira Ribe. Talvez eles estejam batendo o pé tanto, porque é a maior da América Latina, né? Eles têm muita força para cobrar isso. A gente falou da questão deles terem que ter bom senso, terem que abrir mão também. Mas vamos olhar o lado deles também. Eu queria devolver para você, até com essa provocação. Ali, você vai na 44, tem uma movuca o tempo inteiro. É muito difícil controlar aquela situação. Será que, abrindo mão, deixando eles abrirem sexta, só sexta, ou sexta e sábado, vai mudar muita coisa? Será que também não podia haver uma possibilidade aí de ajudá-los? Eu acho importante a gente começar. Nós ficamos quatro meses negociando, quatro meses vendo a possibilidade do feirante voltar. E depois de quatro meses nós conseguimos, a prefeitura conseguiu esse espaço. E não está na hora de negociar mais um dia para a feira. A gente tem que começar, são questões diferentes. A negociação para aumentar mais um dia tem que acontecer na prefeitura, com reuniões, com diálogo. Agora, condicionar o funcionamento da feira com a inclusão de mais um dia, eu acho que esse não é um bom caminho, não. A gente tem que repensar aquela feira toda, porque a feira não é mais aquela feira onde a família goianiense vai comprar vestuário, vai comprar artesanato. Não, aquela feira virou uma feira de atacado. Ela tem que ser repensada e com o retorno da feira do trabalhador, com a conclusão das obras de revitalização, a gente tem que discutir os dias que a feira vai funcionar, discutir os critérios de retorno. Então, tem muita coisa para ser discutida. Mas nós precisamos voltar. Tem milhares diferentes que querem voltar a sábado e domingo. Esse posicionamento de sexta-feira não é unânime, não. Ali tem duas associações, mais uma associação de montadores, mais o sindicato dos feirantes. Então, a associação que está fazendo os protestos, ela representa parte da feira. Tem milhares de feira. É muita coisa para ser negociada, né, Alisson? E a gente vai continuar acompanhando, com certeza. Obrigada, querido. Obrigada, querido.